bom dia amigos do nosso canal quem curte aí o nosso canal pescador de pré nova em ação estamos aqui pessoal para mostrar mais um dia de pescaria para vocês aí hoje aqui nós estamos aqui na perna 2km da costa hoje nós estamos de novo na canoinha graça e daqui a pouco a gente está puxando azeite aí para mostrar para vocês aí a nossa pescaria agora já são 5 e 30 da manhã o sol ali já vem saindo ali pessoal o sol já vem saindo e aí quando ele sair que esquenta mais um pouquinho porque está fazendo um pouco de frio aí nós vamos começar a puxar azeite aí a pescaria veio bastante para a terra hoje pessoal nós estávamos ali pescando 6km, 7km e aí de repente a água limpou e aí hoje a gente veio para ficar em 2km de distância da terra aí meus amigos o sol já está ali saindo ali ó viu o sol já está ali saindo nós estamos aqui ainda afundeados aí a praia nova bem aí pertinho aí bem perto mesmo a praia nova o sol já está saindo ali para poder esquentar aí sai um pespinho aí pessoal ó vai ser uma tartaruga gigante nós estamos aqui de volta pessoal tirando já os pequinhos peixe estamos quase na metade aqui das redes e aí olha o sol que está dando sapuro olha pessoal luana ó cantou sai o puro curuca pessoal sapuro aí quando vem aí ó na rede aí ó aí ó vem assim os caixas aí ó e vem alvinho para frente aí ó vem alvinho aí ó aí vem ó só meus amigos que é um peixe né que ele é sem valor comercial por esse tempo ele não tem assim venda se ele não tem preço nenhum esse peixe aí ainda a gente vende se for algum algumas misturadas com outros tipos de peixe se o outro peixe for bom mas ela sozinha aí como está vindo na rede aí provavelmente a gente não venda nem isso aí na real o quilo ele é ruim de preço mesmo pessoal esse peixe aí ruim de preço além de ser ruim de preço ninguém quer comprar aí só dá pessoal levar para o interior para trocar para o farinha aí a gente ainda lucra assim ainda até né meus amigos já é sete e vinte e seis da manhã pegamos aí um bocado de curuca mas é lama de macho veja aí ó na minha roupa aí quando tá ó aqui ó lá na borda da canoa muita lama quem vier ficar dois quilômetros da costa quem vier pescar dois quilômetros da costa só vai encontrar lama veja a lama mesmo aí vici ó fica na lama viu vici vai ficar perto da costa não para aí quando tá essa água aí ó veja aí ó é só o lama o peixe é só o curuca e aquele zumbi coro-rofo a água é rea verde tá pra fora mesmo o peixe tá em casa ó pois é meus amigos já fomos aqui já correndo é oito e trinta e quatro aí uma por volta aí de oito horas sete e trinta e quatro melhor pessoal melhor dizendo sete e trinta e quatro as oito horas nós estamos chegando lá já só cinco minutos rapidinho dois quilômetros e aí o peixe aí meus amigos ó e aí o peixe viu mais um jeito sujo aí eita lama e quando tem essas redes alô aí pro pescaria do Zé Maia alô aí pro Malgios com o Juninho aí do Itupitá com o Marcelo Enxaval Marcelo do canal Pesca Sub aí Marcelão as águas tá verde ó tá verde não tá suja não tá verde nem tá azul nem tá nem tá barrenta tá verde ela tá bem transparente e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.